O Parlamento adiou a destituição da Secretária da Mesa Parlamentar e a Vice para esta terça-feira. O Parlamento Nacional devia ter realizado esta segunda-feira a sessão plenária para destituir a Secretária da Mesa e a sua Vice. Estava ainda prevista no mesmo dia a eleição de duas pessoas para o cargo. No entanto, a agenda em causa deveria ser adiada para amanhã. Segundo o Presidente do Parlamento, só poderá proceder à destituição após 24 horas da apresentação da lista dos candidatos. Ocupam atualmente o cargo da Secretária da Mesa, Teresina Viegas, do CNRT, e duas vistas, Isabel Jiménez, da UDT, e Regina Freitas, do PLP. Timóteo Guzmão, Elvira de Carvalho, Arte Telen.